Nós convidamos a fazer uso da palavra o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho. E reiteramos o pedido de silêncio, por gentileza. Excelentíssima presidenta Dilma, excelentíssimo vice-presidente Michel Temer, senhor presidente da Câmara dos Deputados, meus colegas de governo, ministros, ministro Pimentel, em nome de quem saúdo os ministros aqui, quero saudar também todos os governadores, senadores, parlamentares, empresários, trabalhadores aqui presentes, imprensa. Creio que as medidas anunciadas pelo ministro Guido, e que eu explicarei aqui em seguida as medidas de natureza financeira e creditícia, tem como grande objetivo, de um lado, reduzir custos para a competitividade e assegurar valor agregado no Brasil, e de outro lado, tem um sentido de impulsionar o investimento e a inovação. Nós, seguindo a diretiva da nossa presidenta, temos envidado todos os esforços para subir a taxa agregada de investimento do país. E é neste sentido, entretanto, que as medidas de apoio creditício, ao reduzir o custo de capital, e este é o sentido mais importante dessas medidas, representam um fator de impulso ao investimento e impulso à inovação. No que toca aos ônibus e caminhões, as condições atuais. 10% taxa de juro fixa final será reduzida para 7,7. O prazo total de financiamento, que era de 96 meses, estendido a 120 meses. A participação máxima para pequenas empresas e também para o pró-caminhoneiro, estendida até 100%. A participação para grandes empresas das condições financiáveis, estendida de 70% a 90%. E no caso dos ônibus híbridos, que para os requisitos ambientais das grandes cidades, os corredores, acreditamos que, com essas condições, será possível retomar uma trajetória ascendente de expansão desses importantes equipamentos que trazem eficiência e bem-estar para o país. Em relação aos bens de capital, as taxas do PSI serão reduzidas, no caso das grandes empresas para máquinas e equipamentos, as taxas reduzidas de 8,7 para 7,3. Para a pequena empresa, de 6,5 para 5,5. E a participação dos financiamentos para a grande empresa sobe de 70 para 90% e para a pequena empresa, de 90 até 100%. O prazo, que já era de 120 meses, fica mantido. Trata-se de um impulso importante à comercialização de bens de capital, especialmente para pequenas empresas, o que tem um significado relevante para o aumento da produtividade no país. Em relação à exportação, as taxas estão mantidas porque são taxas competitivas, tanto para a grande quanto para a pequena empresa. E estamos tratando aqui do pré-embarque, que é uma espécie de giro para preparar a produção para exportação. A participação máxima do financiamento está estendida até 100% e o prazo total de financiamento de 24 para 36 meses. Em relação à inovação, em relação à inovação, aqui uma modificação importante que é a simplificação das condições de capital inovador e inovação produção, foram todas unificadas, tirando o proveito da parceria bem sucedida entre FINEP e BNDES, essas taxas simplificadas são mais atrativas e representam um impulso importante à inovação. No caso pró-engenharia, a redução de 7 para 6,5, com aumento dos prazos de carência. Trata-se importante de uma importante iniciativa e nós sempre temos dito que não faltarão recursos para a inovação. e eu reitero a conclamação que sempre temos recebido da nossa presidenta ao setor privado de que a inovação é fundamental como portadora do futuro da indústria brasileira. Finalmente, quero anunciar também a criação de um novo programa, que é o PSI Projetos, poderia passar a próxima, por favor, o Projetos Transformadores, tratam-se aqui de projetos de fronteira tecnológica, projetos que representam salto qualitativo na industrialização brasileira e que possam internar, trazer para o Brasil projetos de alta complexidade e de alta relevância com encadeamentos positivos para o desenvolvimento brasileiro. Esses projetos passarão por uma comissão especial para sua classificação e sua orientação e eles terão condições especiais de juros, 5%, com prazo total de até 144 meses e carência de até 48 meses. Quero falar agora sobre os programas de giro e de exportação, o Revitaliza. O Revitaliza tem taxas favoráveis, a taxa foi mantida em 9% e ampliamos o acesso ao Revitaliza para novos setores. Além dos setores que já estavam contemplados, temos vários setores, calçados, instrumentos médicos, equipamento de informática, material eletrônico, brinquedos, móveis, artefatos de madeira e transformados de plástico. Quero falar também, e também o prazo, prazo no caso da exportação de 18 para 24 meses. O Progeren, próximo, por favor, o Progeren. O Progeren é um programa de capital de giro muito importante nesse momento em que há alguma dificuldade de crédito, especialmente para empresas médias, empresas pequenas e médias. O Progeren terá uma disponibilidade total de 15 bilhões, ampliando em mais 10 bilhões e as condições foram de juros, sim, reduzidas de uma faixa que atual varia de 10,5 a 13 para uma faixa de 9 a 11. Os beneficiários também foram ampliada para grandes empresas, grandes empresas poderão ter com um limite de até 50 milhões por empresa. E os setores também foram revistos e ampliados os setores do programa Progeren. São essas as modificações. Eu queria reiterar, para concluir, o sentido do aumento do investimento necessário ao país. Mas nós queremos mais. Nós queremos mais investimento, mas queremos investimento com mais qualidade. Queremos investimento associado à inovação e queremos investimento associado à mais produtividade. E mais produtividade significa dar acesso a pequenas empresas, a capacidade de comprar máquinas e melhorar os seus processos produtivos e, ao mesmo tempo, através da nossa parceria com a CNI, permitir um salto na qualificação e na educação dos trabalhadores. São essas as medidas, então, relativas à crédito. Muito obrigado. A seguir, para uso da palavra, o ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Bimentel. Obrigado. Sra. Presidenta, Sr. Vice-Presidente Michel Temer, Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Marco Maia, na pessoa de quem saúdo os parlamentares aqui presentes, deputados, senadores, ministra Gleisi Hoffmann, ministro Guido Mântega, na pessoa dos dois, saúdo os meus colegas de ministério aqui presentes. Eu vou ser muito breve na exposição, a tela está lá, do regime automotivo, que já é um subproduto, ou melhor dizendo, um fruto do trabalho antecipado dos conselhos que nós vamos impulsar aqui hoje. Na verdade, os conselhos que estão aqui reunidos, que vão tomar posse, em alguma medida já começaram a trabalhar de forma informal e, no caso do regime automotivo, o conselho que está aqui presente, nos ajudou num processo permanente de consultas, o setor automotivo, os empresários, as montadoras, o setor de autopeças, os trabalhadores, trabalharam incessantemente com as equipes dos ministérios, do Ministério da Fazenda, do MDIC, do MCTI e a essas equipes quero agradecer muito o esforço, assim como os senhores conselheiros que serão impulsados, para que a gente produzisse o resultado que vamos mostrar aqui. Como os senhores sabem, o nosso regime automotivo vigora o atual até dezembro desse ano, dezembro de 2012. E o novo regime que nós vamos anunciar, que nós vamos implantar, vai vigorar de janeiro de 2013 até o final de 2017. Ele inclui, basicamente, condições diferenciadas de habilitação ao regime, habilitar-se ao regime significa ter direito a incentivos tributários em relação ao IPI, que nós vamos demonstrar aqui, e significa também regras de transição diferenciadas para atrair investimentos para o Brasil, seja no caso de empresas novas que virão, seja no caso de empresas já existentes que vão produzir novos modelos no país. Passando adiante, nós temos os objetivos do regime que já são conhecidos, basicamente aumentar o conteúdo regional, e aqui no caso o conteúdo regional será medido pelo volume de aquisições de peças e insumos estratégicos no país, assegurar o investimento em pesquisa de desenvolvimento e inovação, e esse critério, o critério de P&D aqui, é essencialmente o critério de inovação, para diferenciar desse terceiro item, que é também o objetivo nosso, aumentar o volume de gastos em engenharia e tecnologia industrial básica, é importante ter essa diferenciação, porque nos interessa trazer realmente a inovação para o país, mais também aumentar o volume de gastos em engenharia e, não menos importante, aumentar a eficiência energética através da etiquetagem veicular que o Inmetro já pratica junto à indústria automobilística e que nós queremos disseminar por toda ela. Passando adiante, uma brevíssima demonstração de como vai funcionar a habilitação, está aí nessa coluna, as empresas já existentes terão que cumprir três desses quatro requisitos que estão colocados aí, ou seja, pesquisa, desenvolvimento e inovação, engenharia e tecnologia de industrial básica, etapas Fabriz e etiquetagem. Três desses requisitos terão que ser preenchidos para que a empresa se habilite. Para fazer jus a um incentivo, uma vez habilitada, para fazer jus a um incentivo, incentivo que pode chegar até a redução total do IPI adicional, aquele que foi criado no ano passado, aquele aumento de 30% do IPI que foi criado, pode ser totalmente, integralmente abatido, desde que a empresa consiga um volume adequado, e nós vamos mais adiante mostrar, de compras de insumos estratégicos, vale dizer, de peças e equipamentos de conteúdo regional. E pode ir além do abatimento dos 30%, conseguir ainda mais dois pontos percentuais para o IPI normal, se alcançar as metas que vão ser acordadas de P&D e inovação e de gasto em engenharia e tecnologia industrial básica. Passando adiante, isso é importante porque é a transição para os novos investidores, vale dizer, as empresas que não estão instaladas ainda no Brasil e que querem vir montar fábricas aqui, elas terão que apresentar um projeto de investimento nos seus novos modelos. Durante a construção da fábrica, essas empresas terão direito a um crédito tributário do IPI que recolherem, ou seja, elas vão pagar o IPI sobre os importados no período de construção, mas esse IPI será acreditado de volta em até 50% da produção futura, no momento em que a empresa começar a produzir. Essas regras de habilitação que eu mencionei antes serão aplicadas gradualmente às novas empresas, por uma questão de justiça, nós não podemos exigir que a empresa que acabou de chegar tenha o mesmo grau de eficiência das empresas que estão aqui há 10, 20, 30 anos, então vai ser uma graduação que começa com 60% da regra e aí até em 3 anos chega a 100% e haverá também uma cota de importação por modelo para essas empresas entrantes como forma de incentivo para que elas venham produzir no Brasil e não apenas importar veículos para cá. Passando adiante e aí dando uma demonstração mais concreta dos requisitos para habilitação que eu mencionei no primeiro slide, no caso da P&D Inovação. Nós vamos começar já o ano que vem com a exigência de 0,15% da receita operacional bruta de cada empresa aplicada em inovação estrito-senso. Para aqueles que não conhecem o setor e talvez julguem esse número pequeno, eu quero dizer para os senhores que a maioria das empresas instaladas no Brasil, infelizmente, hoje aplica menos do que isso em inovação estrito-senso. E a média mundial não chega a 0,3% da receita operacional bruta. Nós vamos começar com 0,15% e chegaremos em 2017 a 0,5% da receita operacional bruta em inovação, o que é muito acima da média mundial do setor. Também para a engenharia e tecnologia industrial básica, nós vamos começar com 0,5%, que é um pouco além do que hoje é praticado e vamos chegar a 1%, que é mais do que a média mundial do setor hoje. Nas etapas fabris, como os senhores sabem, um carro, a construção de um carro ou de um caminhão exige várias etapas de produção. Nós vamos exigir, no caso dos veículos leves, pelo menos oito etapas fabris dentro do país, das 12 que são necessárias e, no caso dos pesados, 10 de 14, chegando a 2017, com 10 de 12 para os leves e 12 de 14. E quero voltar a dizer que isso também é muito acima da média mundial do setor automobilístico. Nós estamos fazendo um grande esforço de internalização de empregos, internalização de aquisição de produtos, internalização de inovação e tecnologia na indústria automobilística. E a etiquetagem, por último, começaremos com a exigência de 25% dos veículos produzidos por cada empresa, com a etiqueta do Inmetro, a etiqueta de eficiência do ponto de vista de emissão de poluentes e vamos chegar a 2017 com 100% dos veículos produzidos no Brasil devidamente etiquetados. Finalmente, os insumos estratégicos e o IPI, para que fique claro como é que vai ser a regra, isso aí até agora eu falei da habilitação, agora eu estou falando de como que o incentivo vai ser dado. Para esse ano não tem nenhuma alteração no IPI e não tem porque o regime só vai vigorar a partir de janeiro de 2013. O incentivo de redução vai ser condicionado ao esforço de produção e de inovação a partir do ano que vem. E essa redução, como eu disse, pode chegar até 30%, vale dizer, pode anular inteiramente aquele IPI adicional que foi criado, desde que o volume adequado de compra de peças e de materiais e de insumos feitos no país ou nos países do Mercosul, portanto regionalmente considerado, chegue até os limites que serão acordados no decreto. haverá uma redução adicional que pode chegar até dois pontos percentuais, além da redução dos 30%, para as empresas que atingirem as metas que vão ser especificadas de P&D, ou seja, inovação em estrito senso e de tecnologia industrial básica também colocada. Com isso, nós construímos um modelo automotivo, um regime automotivo, que de fato busca internalizar conhecimento novo, conhecimento científico, tecnologia de produção e assegurar que a indústria automobilística esteja à altura do mercado que ela tem hoje. O Brasil é o quarto maior mercado de produção de automóveis no mundo e o segundo de produção de caminhões. E nós queremos assegurar que a indústria que está aqui e a indústria que queira vir para cá esteja à altura desse mercado. Um mercado que está se sofisticando, está gastando cada vez mais, está exigindo produtos de qualidade, produtos inovadores. Esse é o objetivo do regime automotivo. E como eu disse, ele já é fruto antecipado dos conselhos que vão ser impostados aqui hoje. Senhora Presidenta, eu quero encerrar e peço licença à senhora para prestar um agradecimento aos empresários, trabalhadores, ao corpo técnico que está aqui presente, essas 400, quase 500 companheiros e companheiras que constituem os 19 conselhos que nós vamos impulsar aqui hoje. Talvez, na história do país, nunca tenha havido uma ferramenta tão poderosa de construção de uma política industrial como essa que nós temos aqui, na plateia hoje. Certamente vai aparecer algum crítico desavisado e vai dizer que é perda de tempo reunir conselhos, discutir tanto tempo para chegar a resultados que a gente vai aplicar juntos, que isso podia ser feito com muito mais facilidade dentro de um gabinete fechado com meia dúzia de tecnocratas. Certamente críticos ainda saudosos de um período anterior da nossa história, um período autoritário, em que a tecnocracia tinha poder de vida e morte sobre as indústrias, sobre a economia e sobre os empregos dos brasileiros. Nós vivemos a plenitude democrática. Construir política industrial numa sociedade democrática é buscar o consenso. E buscar o consenso se faz ouvindo com paciência, com atenção, tanto e com respeito do setor produtivo, os trabalhadores, os empresários, os nossos funcionários dos ministérios e juntos chegando às melhores escolhas e às melhores estratégias. Eu quero também render minha homenagem aos ministros que estão aqui, que têm sido parceiros incansáveis do meu ministério e do Ministério da Fazenda, sob orientação da presidenta Dilma, para nós introduzirmos nas políticas governamentais o conceito de conteúdo nacional, de busca da tecnologia. São companheiros que estão nos ajudando muito a construir isso que eu estou chamando, não de uma iniciativa unilateral do nosso governo, mas de uma verdadeira mobilização da sociedade brasileira rumo à competitividade. Eu queria pedir aos senhores conselheiros que estão aqui presentes que, por favor, erguessem a mão para que a gente visse, especialmente a imprensa, a dimensão do esforço que nós estamos fazendo aqui hoje. Estão aí os conselheiros que vão ser empossados. Muito obrigado a todos. Bom trabalho. Neste momento, o ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, assina a resolução que instala 19 conselhos de competitividade setorial do Plano Brasil maior. Será assinado também, entre o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e a Confederação Nacional da Indústria, contrato de financiamento no valor de R$ 1,5 bilhão de R$ 400 milhões, incluindo neste valor R$ 600 milhões destinados à inovação e R$ 430 milhões destinados à tecnologia para apoiar o programa Senai para a competitividade industrial. Convidamos o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e o presidente da CNI, Robson Andrade, a assinarem o referido contrato. A seguir, ouviremos as palavras do presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade. Excelentíssima Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, Excelentíssimo Vice-Presidente da República, Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil, Gleici Hoffmann, Ministro de Estado da Fazenda, Guido Mantega, Ministro de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, Senhores Ministros, Senhoras, Deputados, Parlamentares, Meus companheiros da Indústria, Trabalhadores, Parceiros. As medidas, ora, anunciadas, partem de um duplo reconhecimento. De um lado, a percepção de que não é indiferente para o país ter ou não ter indústria. De outro, a compreensão da gravidade e das dificuldades que a indústria tem enfrentado. O problema da indústria não é conjuntural, reflete uma situação estrutural de problemas de competitividade sistêmica que precisa ser mudada com uma estratégia clara e com objetivos bem definidos. São problemas conhecidos, tributação, câmbio, infraestrutura, burocracia, custo de capital, regras de relações do trabalho, qualidade da educação. Nas últimas semanas, Senhora Presidente, os empresários ouviram da Senhora a afirmação de que seu governo mobilizaria instrumentos capazes de garantir isonomia, de estimular investimentos, de promover a inovação e de reduzir a carga tributária. Esses são sinais importantes que devem nortear as ações do governo. O dia de hoje é importante por emitir sinais claros de que o governo não é indiferente ao sucesso da indústria. Ao também lançar os comitês setoriais de competitividade, mostra que a política industrial é um processo que não se esgota com anúncio de medidas. A existência de processos estruturados de diálogo é fundamental. E o setor industrial recepciona com interesse e entusiasmo o lançamento desses comitês. Também nos dão a convicção de que se inicia o processo de desoneração dos investimentos e das relações trabalhistas. O fato é que o sentimento de urgência é um imperativo. Essa urgência de curto prazo deve estar subordinada a um desenho de política que nos conduza a uma indústria mais competitiva. Muitos dos problemas que enfrentamos dependem apenas de nossas iniciativas. O caso mais claro é a questão tributária. As medidas anunciadas reforçam iniciativas de desoneração dos investimentos e da produção. Elevar a taxa de investimento é fundamental. O Brasil é rico em oportunidades. O espírito animal não está adormecido. Ele apenas está enfrentando uma situação de custos e de preços relativos que o obriga a avaliar opções com maior rigor e cautela. A combinação de custos sistêmicos e de câmbio valorizado demanda ações cirúrgicas que tenham capacidade de alterar custos de modo expressivo. E o governo de vossa excelência tem enfrentado essas questões com muito vigor. As iniciativas que o governo tem adotado para minimizar os problemas conjunturais enfrentados pela indústria representam passos importantes na melhora do ambiente de negócios. O momento é de trabalharmos pela reindustrialização plena de nosso país. O lançamento dos comitês setoriais de competitividade mostra que a política industrial deve ser discutida com o setor produtivo, como o governo de vossa excelência vem fazendo, sempre disposto a colaborar nos assuntos relevantes para o perfeiçoamento institucional e econômico do Brasil. Senhora Presidenta, essa solenidade reafirma a importância estratégica da indústria para o crescimento do país. A indústria é fonte importante do progresso técnico, de empregos e salários de qualidade e de elevado efeito multiplicador sobre a economia. Mas é fundamentalmente uma fonte de opções de desenvolvimento e de redução de riscos para a economia. Em nome da indústria, registro o seu comprometimento em enfrentar a agenda de obstáculos e em atuar sobre a agenda de competências em que o programa Ciências Sem Fronteiras é o seu maior símbolo. E o dos investimentos que estão sendo programados para ciência e tecnologia. Senhora Presidenta, o acordo que nós assinamos hoje com o BNDES, de um financiamento de um bilhão e meio de reais, vai nos permitir de colocar mais 400 milhões de reais para um investimento total de 1 bilhão e 900, onde nós iremos construir no país 38 centros de tecnologia em todos os estados do Brasil e 23 centros de inovação tecnológica, que certamente vão contribuir enormemente com a indústria brasileira para a inovação, para o programa da Embrap e, certamente, também para o programa Brasil de desenvolvimento e do Ciências Sem Fronteiras. Obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Sra. Presidenta Dilma Rousseff, senhor vice-presidente Michel Temer, senhora ministra Gleisi, senhor ministro Pimentel, senhor ministro Guido Mântega, meu companheiro e amigo Arthur, presidente da CUT, meu companheiro e amigo Paulinho, da Força Sindical, meu companheiro e amigo Wagner, da CTB, meu companheiro e amigo Calisto, da Nova Central, meu companheiro Bira, da CGTB. Senhoras e senhores, é a terceira oportunidade que nós, do movimento sindical, no prazo de um mês, estamos aqui e usando esse público. Na primeira oportunidade, foi a assinatura de um convênio entre a indústria da construção, o governo e os trabalhadores, para a inclusão do trabalho decente naquela atividade. Uma questão inédita no nosso país, numa atividade que, por muitas oportunidades, aparecia informalidade, precariedade, entre outras questões. Esse fato inédito demonstra o sinal que esse governo insiste em fazer do nosso país um país de verdadeiros cidadãos. Uma outra oportunidade que tivemos com a senhora presidenta, na mudança do Ministério da Reforma Agrária, onde, na fala da presidenta, um dos temas fundamentais foi a qualificação e capacitação dos trabalhadores que instrumentalizam a sua atividade na terra. E hoje, um evento de fundamental importância, onde, demonstrado pelo ministro Guido Mantega, é um projeto de fôlego, um projeto intenso, devemos, inclusive, aprofundar para compreender e aprender com melhor forma. Mas temos algumas questões de reflexão. Toda e qualquer atividade que se desenvolve em prol de uma sociedade de inclusão social, no caso específico da valorização da produção, que nós concordamos, um país rico é um país com a sua indústria rica. Não podemos ter um país desindustrializado. É fundamental a valorização da indústria. Mas, para isso, tem alguns componentes que são importantes. A questão da qualificação, da capacitação, em especial, do emprego. Em 2008 e 2009, participamos também, no governo anterior, no sentido da valorização de acordos para a manutenção da nossa indústria, tanto da automobilística, linha branca e da construção. E a atividade sindical, os nossos companheiros presidentes que aqui estão, insistimos com o presidente Lula que, naquela oportunidade, colocasse também a exigência da manutenção do emprego. E foi feito daquela forma. Da mesma maneira, senhora presidenta, achamos importantíssimo que, nessa atividade, os direitos dos trabalhadores, a manutenção do emprego e do emprego decente seja valorizado. Não adianta milhões ou bilhões serem investidos na produção se a questão mais importante do nosso país, que é a sociedade, que são os trabalhadores, não tiverem esse olhar observado. Então, é fundamental que tenhamos isso. Nas questões dos financiamentos do BNDES, na diminuição, inclusive, dos juros, que até fazendo um parênteses, é uma pena que isso não vai também para os spreads bancários. É verdadeiro os absurdos juros cobrados dos bancos e os juros dos cartões de crédito. É uma pena que não dá para atingir também essa atividade. Mas precisamos, junto com o BNDES, o movimento sindical, para verificar aquelas empresas que terão acesso a esses recursos, se o trabalho decente é mantido. Porque isso tem que ser um acordo, uma consertação. O Brasil, dirigido pela nossa grande presidenta Dilma, que tem uma das missões mais importantes do nosso país, acabar com a nossa miséria, que esse faz parte, inclusive, do slogan, um país rico é um país sem pobreza. E é dessa forma que nós vamos construir. O movimento sindical, com certeza, estará enfileirado nesse sentido, de acabar com a miséria, de incluir o trabalho decente. Agora, senhora presidente, no que tange algumas questões, nós achamos que é importante, primeiro, nós temos que ter, talvez nesse mesmo caminho, uma reforma tributária. É importantíssimo que haja, realmente, a diminuição dos tributos, mas com, logicamente, uma participação muito intensa dos trabalhadores, para formalizar os trabalhadores, acabar com a precariedade. E, dessa forma, termos produtos, não só competitivos, mas produtos com valores acessíveis. Saiu, recentemente, uma reportagem entre que os produtos no Brasil são muito, muito mais caros que na Europa e nos Estados Unidos. Então, é importante que, juntos, também, iniciamos um processo de reforma tributária no nosso país. Também, senhora presidente, do ponto de vista da questão da relação cambial, achamos um pouco tímida o que o nosso companheiro Guido Mantra apontou. Dá para fazer mais, mas já é um bom começo, não há dúvida. É um começo, mas podemos fazer mais. nós temos que ter a capacidade efetiva de exportar. Não podemos ficar só exportando as nossas riquezas, como minérios, como a nossa agricultura, e ficar importando trilhos, importando produtos de valor agregado e que nós temos capacidade de produzir no nosso país. Não podemos, também, senhora presidenta, permitir que as empresas aqui, aquelas que fabricam automóveis, entre aspas, dizem que fabricam, mas são apenas montadoras, utilizam de 30%, 40% de peças fabricadas no nosso país e vão, na propaganda, dizer que não vão ter aumento de IPI que fabricam aqui. Isso não pode acontecer. Nós queremos a indústria aqui, mas que use a nossa mão de obra e que fabrique com os nossos recursos. Então, o ministro Pimentel tem essa responsabilidade fundamental nesse sentido e valorizou que, junto com toda essa atividade que está sendo desenvolvida, nós vamos valorizar o trabalho, vamos valorizar o emprego. E é dessa maneira, senhora presidente, que nós, trabalhadores, nos estimamos partícipes dessa atividade de mudar o nosso país para a inclusão social. E, por fim, senhora presidente, eu preciso dizer à senhora e a todos que aqui estão, amanhã nós vamos ter uma atividade lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa, no sentido, inclusive, de conscientizar a nossa sociedade. é fundamental que todos nós estejamos inteirados de construir aquele país que é dos nossos sonhos e dos nossos filhos. Obrigado. Nesse momento, a presidenta da República assina a mensagem que encaminha ao Congresso Nacional. Medida provisória que reduz a zero a alíquota de contribuição previdenciária sobre a folha de salário dos setores que especifica e institui os regimes especiais de tributação do Programa Nacional de Banda Larga e de Computadores para uso educacional. Institui os programas de apoio à inovação tecnológica da cadeia automotiva, ao desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores, à atenção oncológica e da saúde da pessoa com deficiência e da outras providências. Mensagem que encaminha ao Congresso Nacional. Medida provisória que inclui no programa a revitaliza do BNDES os setores que especifica e dispõe sobre financiamento às exportações de diretas, autoriza o Poder Executivo a criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias SA, a BGF, altera a Lei nº 12.096 de 24 de novembro de 2009 e da outras providências. Decreto que regulamenta o programa de incentivo à inovação tecnológica e adensamento da cadeia produtiva de veículos automotores Inovar Auto. Decreto que estabelece a aplicação de margem de preferência nas licitações realizadas para aquisição de fármacos e medicamentos. Decreto que estabelece a aplicação de margem de preferência nas licitações para aquisição de retroescavadeiras e motoniveladoras. E decreto que institui comissão tripartite de acompanhamento e avaliação da desoneração da folha de pagamentos. Com a palavra, a senhora Presidenta da República. da República. A Presidenta da República pede que chamemos aqui à frente para participar conosco desse ato os representantes empresários e trabalhadores dos conselhos que estão sendo empossados. Então, eu vou chamar aqui os que nós temos na lista de presença do setor texto e calçados o empresário Josué Cristiano Gomes da Silva. Não sei onde é que ele está. Ali. Por favor, Josué. dos serviços logísticos o trabalhador Eduardo Lírio Guerra também deve estar presente ali. Do setor de tecnologia de informação e comunicação empresário Rubem Delgado. Do setor de metalurgia empresário Geraldo Lopes está presente ali. Do setor químico empresário José Eduardo Oliveira e também o trabalhador Reinaldo Schroeder. por favor. Isso. Do setor de bens de capital o empresário Livaldo Aguiar dos Santos. Do setor de energias o empresário ex-parlamentário Dacir Klein está presente também ali nosso amigo. Do setor de imóveis o empresário Pedro Mesquita Fortes. Do setor de água e indústria empresário Antônio Camardelli. Do setor automotivo o trabalhador Sérgio Nobre liderança e o empresário Carlos Alberto Andrade comitê automotivo. Do setor de higiene pessoal o empresário João Carlos Basílio por gentileza acho que estão todos aqui. Do setor da construção civil o empresário Carlos Roberto Petrini também está presente. Do setor de defesa o conselheiro Célio Costa Vaz acho que estão todos os conselhos aqui química complexo da saúde energias renováveis móveis automotivo mineração construção civil trabalhador do setor de defesa também Edson Rocha e também dos serviços logísticos já chamei Eduardo Martins Pereira enfim são 19 conselhos e aqui estão representados todos eles nas pessoas dessas lideranças empresariais e de trabalhadores. Continue com a gente NBR a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti